E na política você vê alguma coisa acontecendo? Tipo com o nosso presidente, com o Lula? É, infelizmente eu já falei que eu tenho contato com os familiares, que eu pedi para que eles se cuidassem, porque a vida dele é curta, né? Muito curta. Você acha que ele não termina o mandato dele? Eu creio que se ele terminar, vai ser pelo fio da misericórdia. Porque as pessoas não falam, mas eu sei que ele está tratando uma doença. E essa doença vai virar metástase. E o Bolsonaro, você vê alguma coisa com o Bolsonaro acontecendo? Primeiramente, que ele vai ter problemas graves na cabeça. Vejo uma separação. Porém, além de tudo, ele tem muita força. E a mulher, que eu já tinha revelado antes, que ela gostaria de se candidatar, ela vai se pôr, mas não vai ganhar. Infelizmente. A Michelle, esposa dele. Isso. É, faz sentido. A todo instante, você recebe uma mensagem, independente de ser passado o assunto para você, você tem que ficar filtrando o que está acontecendo. O que eu fiz? Eu sempre digo que eu deixei uma caixinha do lado do meu cérebro, aonde fica ali vindo as informações. Aí, quando eu quero, eu vou lá, busco a caixinha e falo. Senão, se eu ficar só focada naquilo, eu surto. Aí, que me dá as crises de pânico. Que daí, quando eu paro e fico sozinha com o meu inconsciente, aí eu surto. Meu Deus, meu coração está disparado, eu vou morrer também. Me dá um treco. Pô, você não tem medo de ficar sozinha? Eu falo, por exemplo, porque você não fica acompanhado o tempo todo. Eu tenho medo dos meus pensamentos, do que eles podem me falar. Porque tem coisas que eles já falaram para mim. Que eu não, tipo assim, não é que eu não acreditei, eu não quis que aquilo fosse verdade. E eu fui lá e fiz ao contrário. Me arrebentei total, né? Você tentou evitar e não era possível. Não, não foi possível. Tipo, sabe quando, por exemplo, assim, ó. Eu gosto muito dessa pessoa e o espiritual fala assim, Amadinha, abre o teu olho que ela vai fazer isso, isso, isso. E eu falei, não. Tenho certeza que não. A pessoa vai lá e mostra as caras. É horrível, meu Deus. Te trai. Você tem as revelações próprias, as suas. Você mesmo recebe uma revelação sobre o seu futuro. Sim, eu tenho. Mas, assim, eu gosto de não perguntar. Porque eu tenho muito medo. Porque, assim, eles falam, como eu tenho certeza da minha evidência. Então, tudo acontece. Daí, às vezes, eu vou tirar a carta, né? Ah, vou ver se eu vou... Como é que vai ser tal entrevista? Aí, eu tiro, sai um negocinho. Eu falei, ai, meu Deus. Daí, eu já perco aquela energia. Então, quem sabe, eu possa mudar. Aí, eu faço a entrevista e depois eu penso quais vai ser os frutos do que eu fiz. Assim.